No vídeo anterior tivemos uma grande surpresa ao descobrir que seríamos pais de 10 bebês gêmeos! Gomes, você ouviu isso? É, ouvi, mas é... Gomes! Logo depois disso, meu marido desapareceu! Ah, mas você não olha pra onde anda! Ai, que droga, hein? Você me atrapalhou! Ai, não, não, não! Ah, mas que cara mais maluco! Bate anel e nem pede desculpa! Mãos para o alto! Você está preso! Carminha aí, dona! Os anos se passaram e meus 10 filhos já estão grandinhos! E quando tudo parecia estar indo bem, acabo de descobrir que a minha casinha foi destruída! Já colocamos no chão tudo que tinha nele! Quer dizer, não tinha nada, só tinha um barraco velho! E agora? Deixe seu like para nos ajudar! Mas o que significa isso? O que vocês estão fazendo com a minha casa? É, para com isso, para com isso! Ô, mas quem é você? É, o que você está fazendo aqui? A gente não tem dinheiro pra te dar, não, e nem pão duro! A gente vai embora, vai embora, porque eu estou aqui construindo uma mansão! O quê? Que porra de criança é essa? Por que essa criança aqui está andando atrás de mim? Sai pra lá, sai pra lá, criança! Pera aí! Vocês estão construindo uma mansão na minha casa! No meu terreno! Mas vocês não podem fazer isso! Essa casa é minha! Olha só, chefe, o que ela está falando! Que é terreno dela! Essa mulher aí deve morar embaixo da ponte! Está querendo vindicar oco no nosso lado! Olha aqui, moça! Eu não só posso fazer isso como eu já estou fazendo! Aquele barraco que estava nesse terreno já foi demolido! E daqui a pouco isso aqui vai virar uma grande mansão! É, isso mesmo! Que eu vou vender e vou ficar milionário! É, é! E de onde foi que você saiu com essa tropa toda de crianças esfomeadas? Olha lá como que você fala dos meus filhos, tá bom? E não tem nada de esfomeado aqui não! Eu sou pobre, eu sou humilde, mas eu cuido dos meus filhos muito bem! Mas isso é um absurdo! Então onde é que você surgiu, hein? Você não vê que você está atrapalhando aqui as obras? E é muito perigoso um monte de criança aqui na frente da minha obra! Pode cair algum bloco na cabeça deles ou no pé e depois vocês vão colocar a culpa em mim! É, isso mesmo! Olha só, moça! É absurdo! Sai fora, vai! Eu vou te dar aqui uns 10 robuxzinhos para você comprar de bala para essas crianças! Mas vocês não estão entendendo! Eu morava aí dentro com os meus filhos! Eu não posso ir embora! Como é que eu vou ficar na rua com 10 crianças? Essa casa é minha e isso não é justo! Isso foi herança da bisavó do meu marido! Ah, bisavó! Bisavó! Agora não tem nada seu aqui não! E outra coisa! Eu não quero esmola nenhuma! Eu quero a minha casa de volta! E vocês vão construir novamente a minha casa aqui! Ah, até parece! Que causa, minha filha? Que causa? Eu não tinha coisa nenhuma construída aqui! Eu sou mal agradecida! Vai, é melhor você sair daqui antes que nós chamamos a polícia! Ai, meu Deus! Eu não estou acreditando nisso! Vamos, meus filhos, vamos! Vamos sair daqui! Mas eu vou procurar pela justiça! Isso não vai ficar assim! Onde já se viu uma maluca dessa cheia de criança vim aqui atrapalhar o nosso... Ô, Pedro! Você tem certeza que não morava ninguém aqui mesmo, né? Era um barraco abandonado! Foi o que você me disse! Você ouviu, você ouviu que não tinha nada, só tinha esse barraco! E também, se essa mulher estava nesse terreno aí, provavelmente ela estava aqui ilegalmente! Porque ela não ia ter condição de ter um terreiro desse! É verdade! E outra coisa! Não tinha como 10 crianças e uma mulher morar dentro daquele barraco que estava construído aqui, né? É verdade! É verdade! Então, tudo bem! Vamos! Vamos continuar a obra! Vamos! Precisamos terminar isso! Força total! Vamos logo! Precisamos terminar logo isso daqui! Depois de construído, já era! Eu vou aproveitar que não tem ninguém vendo! Eu vou levar um salgadinho na faixa! Ah, como é bom ser ladrão! Vamos lá! Sai de fininho! Sai de fininho! Oh, ué! Sai da minha frente, velha coroca! Sai! Espera aí! Eu estou te reconhecendo! Está ficando maluca mesmo! Nunca te vi antes! Sai da minha frente, sua tribofuga! Não, senhor! Eu estou te reconhecendo muito bem, viu? Eu posso ser velha, mas eu tenho uma memória de elefante! Olha aqui, minha tia! Ou melhor, minha vovó! Eu nunca vi você na minha vida! Agora sai da minha frente que eu preciso comer um salgadinho! Volta aqui! Escuta aqui! Você foi o homem que roubou a minha bolsa há quatro anos atrás! Quer dizer, há três anos! Está ficando maluca, velho? Eu não estou ficando maluca, não! Eu nunca te vi, não, minha senhora! Olha só! Eu respeito o mais velho! Espera aí! Até onde eu sei? Você foi preso no dia que você pegou a minha bolsa e está na cadeia até hoje! O que você está fazendo aqui? Espera aí! A senhora me falando, eu acho que eu estou começando a lembrar! A senhora é aquela velha que eu peguei a bolsa! É, mas infelizmente nem fiquei com aquela bolsa velha lá! O maluco tropeçou em mim e acabou indo para a cadeia! Fiquei só de olho, que trouxa! E você ainda me fala uma coisa dessas? Espera aí que eu tenho um presentinho aqui para você! Só um minutinho! O que você vai fazer? Eu vou te dar um presentinho! Vamos dar um presentinho! Toma isso! Toma isso! Prontinho! Isso é para você aprender a nunca mais pegar bolsa de senhorinha nenhuma! Seu bandido de uma figa! Ô, policial! Você pegou o bandido! Eu peguei já o bandido? Pegou! Eu nem vi que eu peguei bandido! Então está tudo resolvido! O que foi que esse bandido fez? Olha só, eu não sei porquê, mas vocês estão com o homem errado lá na cadeia! Homem errado? Sim, sim! Eu vou explicar, explicar aqui para o senhor! Há três anos atrás, esse bandido aí que o senhor acabou de pegar, ele roubou a minha bolsa! Ah, tá bom! Roubou a sua bolsa, então está tudo certo! Opa, caramba! Mas o problema, o problema, policial, é que vocês prenderam uma outra pessoa! E se ele, que é o homem certo, está solto, quem é a outra pessoa que está presa? Vixe, minha senhora, vixe! É, então a senhora vai ter que ir com a gente, porque tem que ir lá para reconhecer o bandido, senhora! Ah, não, não precisa eu ir reconhecer! Eu estou falando que esse aqui é o bandido, não o que está preso! Olha só, senhora, quem manda aqui sou eu! Eu sou uma pessoa muito eficiente! Você viu que eu já prendi o bandido sem nem saber o que está acontecendo! Ah, tá bom, então, João! Eu preciso ir mesmo? Você precisa! Deixa eu colocar aqui a vassoura do mercado, né? Anda logo! Que eu peguei para poder bater nele! Anda, velho! Anda logo! Eu posso ir na frente? Vamos, vamos embora! Porque eu tenho um problema de tontura no carro! Vamos, vamos embora! Ai, meu Deus, eu nunca fui numa viatura! Você viu só como eu sou homem muito eficaz, você viu? Eu vi, eu vi! Vamos lá, vamos! Ô, caramba, foi mal! Desculpa, vamos! Desce aí, seu vagabundo! Vamos! Pois então, dona Clementina, agora é a prova dos nove! A senhora vai ter que ver agora, de verdade, quem foi, fatidicamente, que roubou a sua bolsa! Que foi o pilantra, safado, vagabundo que roubou a sua bolsa! Mas eu já falei para o senhor o que é, o que é a bolsa! Olha lá, velho! Tá bom! Ali, olha, olha a mapa, velho! Vou te mostrar para o pessoal, olha para dentro, velho! Tá bom, tá bom! Já falei! Do lado direito é o cara que foi preso há três anos atrás! E ali, ali é o rapaz! Não dá para ver muita cara dele, né? Ele tem uma fratura no pescoço, não sei porquê! Então, é porque você atropelou, batou em cima do pescoço dele agora! Foi ele que apareceu agora, e aí? Então, eu estou falando para o senhor que esse homem aqui de abóbora não foi ele que roubou a minha bolsa! Não é abóbora, é laranja! Esse homem de laranja não foi ele! Aquele outro ali, foi ele, porque é irreconhecível! Aquela barriga ali, ninguém tem, só ele! É, no Robrox eu não tenho, minha barriga é de tanquinho! Olha, senhora, então vamos fazer o seguinte! A senhora quer dizer, então, que a polícia do Robrox que acabou fazendo uma cagada, né? É, sim, eu não sei o que aconteceu, eu não sei porquê esse homem foi preso num lugar do outro, mas eu só sei que não foi ele que roubou a minha bolsa! Tudo bem, senhora, então nós vamos ter que libertar o vagabundo, ou quer dizer, libertar o maluco ali e prender o vagabundo, tá certo? Sim, porque vocês prenderam a pessoa errada! Olha, senhora, agora deixa eu falar para a senhora aqui! Ninguém precisa ficar sabendo disso aí, desse acontecido, né? Tá, tudo bem, agora eu posso ir embora! Eu posso dar um trocadinho para a senhora ficar assim, tá, tudo bem? Ah, com esse dinheiro aqui, dá para vir pro bingo! É, quieta, quieta, senhora, ninguém pode saber que nós fizemos uma bingo! Deixa eu falar uma coisa, seu policial, agora eu posso ir embora? Pode, pode ir embora, senhora! Então tchau, tchau! Tchau, tchau, vá com Deus! E agora, eu não sei o que eu vou fazer da vida, nós prendemos uma pessoa errada! Pessoal, se vocês acham que eu tenho que libertar uma pessoa que não fez nada, deixa o like aí, vai, vou ficar esperando para ver se vocês vão decidir! Hum, ah tá, ah, tudo bem, já entendi, pessoal, tá certo, vou libertar ele! Ô, 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 rapaz de laranja que não fez nada, olha só, você tá solto, tá bom? Ah, mas eu não acredito! Quer dizer, então, que eu tô, que eu tô solto, seu doutor! Sim, você tá solto! E tem que agradecer o pessoal que deixou o like, porque por mim eu deixava vocês dois aqui, né? Dois andarilhos da rua fedidos que ia ficar menos na rua de Brookhaven! Cara, mas eu tô pra lá de feliz, muito obrigado mesmo, pessoal! Agora eu posso ir lá ver a minha, a minha muñeca com meus dez filhos, eu vou agora mesmo! Ô, volta aqui, você não pode sair com roupa de bandido, não! Ô, volta aqui! Ah, até que enfim a justiça foi feita, eu vou pra minha casa! Ei, volta aqui, volta aqui! Ah, mas será possível? Deixa eu voltar antes que aquele vagabundo fuja! Fica aí, vagabundo! Não sai lá de dentro, não! Ô, mas ficou maravilhosa a casa, Pedro! Olha só, nós podemos vender por dois milhões de Robux! E olha só, chefinho, conseguimos terminar antes do nosso concorrente! Ai, que ótimo! A placa de venda já está aqui! Assim que essa casa for vendida, eu vou ganhar muitos e muitos Robux! Sim, sim, é verdade! Agora vamos, nós precisamos comemorar, chefinho! Vamos, vamos, Pedro, venha! Eu vou pagar o chá pra você hoje! Ah, tudo bem, espera por mim! Eu tô morrendo de sardade da minha família! Deixa eu vir aqui pra meu barraco! É, 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 peraí! Mas, mas, o que que é isso aqui? Que o meu barraco virou uma mansão? Ah, mas isso é impossível! Ah, o quê? Tá vendendo? Ai, mas não é possível! Eu acho que acabar tirando minha mulher com meus filhos daqui! Ah, minha nossa, o que será que aconteceu com a minha família? Ai, deixa eu ver se tem alguém aqui pra falar pra mim o que tá acontecendo! Ei, tem alguém aqui? Mas tá tudo vazio aqui! Ai, aqui era pra ser o meu barraquinho! Quem foi que construiu essa casa? Ai, não tem móvel nenhum! Não tem nada aqui! Minha plantação de mim tava aqui também! Rebeca, você tá aqui, Rebeca! Rebeca, você tá em cima! Rebeca, você tá aqui! Rebeca, não, não tem ninguém! Meus filhos não tá aqui! Ai, minha nossa, não deixaram a minha mulher me visitar todos esses anos! Eu não sei nem se tá tudo bem com ela! O que que aconteceu se meus filhos nasceram? Não é possível! Não é possível! Eu perdi a minha família! Eu perdi a minha casinha! Não é possível! Mas assim, eu vou voltar lá na delegacia! Eles têm que me ajudar! Ninguém mandou eles me prenderem justamente! Ai, crianças! Eu não tô nem acreditando no que tá acontecendo com a gente! Mas olha, presta atenção! Independente do que acontecer, a mamãe vai tá sempre aqui e vai cuidar de vocês, tá? É... É... Ana e Pedrinho! Ana e Pedrinho, cadê vocês? É, crianças! Fiquem aí no cantinho, tá? É... Yasmin e Guilherme! Yasmin e Guilherme! Bia e Antônio! Bia e Antônio! É... Carol e Samuel! E... E... E Júlia! E... E Júlia e Antônio! É pronto! Crianças, olha só! Fiquem aqui no cantinho, tá bom? A mamãe vai precisar trabalhar pra cuidar de vocês! E vai ser muito perigoso de agora pra frente, porque... Não temos mais casa e não temos mais onde se abrigar! Mas vai dar tudo certo, meus amores! Vai dar tudo certo! Ah, 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 ah! Ah, onde foi parar a minha família? Ah, ah, ah! A minha família! Onde será que eles foram parar? Ah, 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 peraí! Ah, meu Deus! Mas, Rebeca! Ah, Gomes? Gomes, é você? Eu não acredito! Minha família! Gomes, crianças! O pai de vocês! Olha só quantas tirancinhas! Todos os meus filhos, todos os meus filhos! Olha só! Querido, o que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Para! Eu fui preso justamente, mulher, mas agora não interessa! Eu fiquei preso, mas encontraram um bandido safado que roubou a bolsa daquela senhora! Eu acredito! Você foi preso e justamente você estava esse tempo todo na cadeia! Eu não sou criminoso, não! Eu sou honesto, trabalhador! Eu sabia! Nossa, eu queria tanto conhecer vocês, meus filhos, meus filhos! Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa de errado que você não seria capaz de me abandonar com as crianças! Rebeca, você não sabe o que foi que aconteceu com a nossa casa! Eu fui lá e a minha casa não tinha mais barrago nenhum! Eu sei, Gomes, eu sei! É por isso que eu estou aqui com os nossos filhos! Eu estava trabalhando e quando eu cheguei lá tinha uma construtora! É construindo uma mansão lá no nosso lugar! O quê? Mas isso não pode ficar assim! Porque aquela ali era uma herança que foi da minha avó, da minha tataravó! É, sim! A gente tem que ir lá, porque aquele terreno pertence a nós! Mas eu estou indo agora mesmo na delegacia! Mas, querido, como é que a gente vai conseguir provar que esse terreno era seu? Ah, pode deixar com eu! Porque eu tenho o papel! Ninguém sabia, mas na minha cueca todos esses anos estava o documento do terreno! Ah, eu não acredito! Se Deus quiser, nós vamos conseguir nossa casinha de volta! Sim! E você foi solto... Ah, eu não estou nem acreditando! Eu não sei por quê! Se eu estou triste ou se eu estou feliz por estar te vendo! Vamos lá, todo mundo! Cambada! Vamos! Vamos na delegacia! Não, peraí! Como? Espera aí! Delegacia não é lugar de criança! É, meus amores! Venham aqui com a mamãe! Vocês vão precisar agora ficar sozinhos por um minutinho! É, isso mesmo! Ficar sozinhos na rua sem ninguém para cuidar de vocês é melhor do que ficar na delegacia! É, o papai e a mamãe vão precisar sair um pouquinho para resolver um assunto um dia adulto! Isso mesmo! Mas a gente já volta, tá? Mas a gente já volta! A gente já vai atravessar ali! Fica aí! Não sai daí, não! Nenhum de vocês! Ah, então vamos, vamos, Gomi! Eu estou tão emocionada de estar te vendo! Vamos, mulher! Para de chorar! Vamos lá, que agora eles vão ver! É, crianças! Por favor, não atravessem a rua! Para aqui, seu policial! Eu voltei aqui! E tá acontecendo umas coisas muito estranhas! Ara, mas eu não te reconheço! Eu não tô entendendo! Quem é você, senhor? Ou você tá com roupa de presidiário? Então quer dizer que você é um fugitivo daqui? Não, não, não! Ele não é fugitivo nenhum! É isso mesmo? Ele foi preso e enganado! Ele tava aqui na cadeia e acabou sendo solto! Ô, senhor! É meio tentando as ideias, né? Porque eu acabei de sair daqui! O senhor que me soltou! Eu não sei! É porque ultimamente eu tô... Eu não tô conseguindo enxergar muito bem as coisas! Eu não sei! Eu devo ter feito alguma coisa errada! Eu não tô achando meus óculos! É, seu policial! Eu acho que seus óculos estão atrás da sua cabeça! É, eu não sei! Esse Roblox tá muito estranho! Tá tudo meio bugado nessa bagaça! É, mas enfim! O que a gente veio fazer aqui é que... É que tem uma construtora rica que invadiu o nosso terreno e construiu uma casa no nosso lugar! É isso mesmo! E olha aqui, senhor! Aqui está o documento do meu terreno! O senhor pode ver que tá tudo certinho aqui, ó! Deixa eu dar uma olhadinha! Desse documento! Deixa eu dar uma olhadinha! Um terreno... O terreno pertence a vocês! Hum! Esse... Tá um cheiro fedido! Onde que tava esse papel aqui, hein? É, eu acho que tava... Não interessa, mulher! Não interessa! Tá, tá bom! Então, agora o que vocês vão fazer? Olha só! É bom vocês ajudarem eu porque vocês me deixaram preso injustamente, hein? Exatamente! Vocês policiais aqui na delegacia têm a obrigação de ajudar eu e o meu esposo, já que deixaram ele preso por três anos sem ele ter culpa de nada! Ah, mas... Tá bom, tá bom, pessoal! Eu tô até falando meio caipira também! É, tá bom, gente! Nós vamos dar um jeito agora mesmo! Porque eles estão fazendo uma injustiça com vocês! E mesmo sem enxergar, nós vamos resolver essa situação! Editor, corta lá pro... A hora lá do negócio! Olha, isso mesmo, Pedro! Isso mesmo! Eu estou aqui de frente pra casa! Estou esperando o primeiro interessado pra comprar casa! Ai, estou tão feliz! Estou tão feliz! Claro, você vai ganhar a sua comissão! Pode deixar! É, é... Escuta aqui, senhor! Ô, Pedro, só um minutinho! Deixa eu atender o telefone! Ô, o senhor que é responsável aqui por essa casa? É só! Mas o que o senhor quer aqui? Então, o senhor acaba de perder essa casa! Porque o senhor construiu no terreno patricular! É isso mesmo! Foi ele mesmo que construiu a casa aqui no nosso terreno! Isso! Ou você de novo aqui? Você faltou com respeito com a minha mulher e com meus filhos! É agora o policial falou que essa casa aqui é nossa! Não, essa casa não é de vocês! Eu construí essa mansão aqui pra poder vender! Não tem nada a ver com vocês! Olha só, ele tá com o documento! E aqui tá dizendo que o terreno pertence a ele! É isso mesmo! Portanto, tudo que tá aqui dentro desse terreno aqui pertence a eles! Mas o meu empregado falou que não morava ninguém aqui! É problema cheio de ser empregado! Então, o senhor vai dar logo daqui antes que o senhor vai preso por apropriação imprópria! E a indevida! Mas mesmo assim, quando o senhor estava construindo, eu cheguei aqui com as minhas dez crianças e avisei que eu morava aqui e isso eu não quis nem saber! É isso mesmo! Oh, meu Deus! Vai logo embora daqui! Vai embora daqui! Mas eu gastei milhões de robôs pra construir essa casa e agora? Não interessa! Não interessa! Ah, não! Eu não posso perder todo o meu investimento! Ih, olha aqui, seu Juarez! Eu já levantei aqui os laudos da sua construtora e nós vimos várias irregularidades! Então, se o senhor não sai logo daqui, eu vou ter que abrir uma corrença contra você e sua construtora! Ah, eu não acredito! Isso quer dizer que eu construí uma mansão pra esse casal aqui? Cobrema seu! Ai, essa não! Essa não! Deixa eu dar o fora daqui logo! É bom mesmo! Peraí! Eu tô entendendo errado ou eu tô entendendo certo? Essa mansão agora é nossa? É isso mesmo? Ah, mulher! É isso mesmo! Nós acabou de ganhar uma mansão! Ai, seu policial! Muito obrigada por ter ajudado a gente! Imagina! Esse é o mínimo que eu tive que eu pus de fazer depois de ter feito essa cagada toda aí da polícia do Brookhaven! Na verdade, não fui eu, né? Mas tudo bem! Ai, obrigada! Obrigada! Deus abençoe! Agora, vamos lá! Eu vou ter que pegar o fio de vocês, né? Seus malucos! Deixou as crianças na rua! É, pode deixar que a gente vai lá buscar! Obrigada, Deus! Ah, tá bom! Tá bom! Deus abençoe! Ai, querido! Eu tô tão feliz! E um dia só aconteceu tantas bênçãos! Você saiu da cadeia e agora nós temos uma casa pra morar com as nossas dez crianças! Ah, é mesmo! Vamos lá que agora nós temos um monte de crianças pra encher essa mansão, senhor! Mas aí deve ter os dez quartos! Vamos, vamos, vamos buscar os nossos filhos! Vem! Um ano depois... Ah, criançada! Vocês têm que fazer menos barulho que você tá acordando aqui o outro irmão de vocês que acabou de nascer! Oh, criançada! Oh, vocês têm que ajudar a cuidar do seu irmão, hein? Sai daqui, Pedrinho! Oh, meu Deus do céu! Que menino terrível! Calma aí, o telefone aqui! Deixa eu pôr o neném aqui! Desse lado! Oh, pronto! Pode falar! Alô? Ah, chefe! Tá, pode deixar que eu já tô indo sim! Eu já tô determinando aqui de cuidar dos meus filhos aqui! Tá, tá bom! O quê? Promoção? Ah, que bom que o senhor vai me dar essa promoção! Tá bom, chefe! Muito obrigado! Oh, querida! Oh, querida! Oh, Rebeca! Você não vai acreditar! O meu chefe acabou de ligar aqui e disse que aquela promoção que eu tanto queria é minha! Ai, é sério, querido! Mas também você é um ótimo funcionário! Parabéns! Ai, eu nem acredito! Tá tudo dando certo na nossa vida! Eu tô tão feliz assim porque eu também acabei de fechar a decoração do nosso bebê! Ah, sim, sim, sim! Agora nós vamos ter que esperar pra gente deixar... Eu não sei o que eu vou falar agora! Ai, tá bom, meu amor! Ai, nossa! Essa casa é tão grande assim! É, ainda bem que é grande, né? Porque pra caber tanto fio assim! Onze fio! Onze fio! Ô, Gomes! Sabe o que eu tava pensando? Ainda bem que o nosso bebê nasceu só um! Imagine se essa minha segunda gravidez viesse dez e ia ser vinte filhos! É verdade, é verdade, meu amor! Já pensou! Nem me fala coisa dessas! Ai, mas eu nem acredito! Parece que a gente tá vivendo um sonho! Eu tô muito feliz! Tá, agora deixa eu ir lá! E o que você... Você gostou do meu novo visual? Ah, eu gostei! Gostei! Tá lindo! Bem jovem, né? Criançada, agora deixa o papai ir trabalhar! Criançada, deixa o papai ir trabalhar! Que tal se hoje nós fôssemos sair à noite, hein? Eu, você e as crianças! Tem um circo novo aqui na cidade! A gente pode ir com eles! Eles nunca foram no circo! Eu também que eu bebei! Porque pra colocar um monte de ingressos pra essas crianças só sendo ricos mesmo! Daqui! Daqui o carrinho do bebê! Então tchau, tchau! Tchau, beijo! Tchau, meu amor! Vai com Deus! Beijo, beijo, beijo! Dá tchau pro papai, crianças! Nossa, pode ser! Tchau, meu amor! Até mais tarde! Tchau, tchau! Ai meu Deus, foi tão feliz! E então, crianças, eu quero saber quem é que vai me ajudar a dar banho no Jorginho?